Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de mala de viagem aqui no canal e dessa vez é um vídeo de mala de viagem da minha bebê, Maitê, de um ano e oito meses. Eu já gravei um vídeo antes mostrando a minha mala e a mala do Biel para a viagem que nós vamos fazer para Gramado de cinco dias. Se você não sabe do que eu tô falando é desse vídeo aqui, olha, depois que você terminar de assistir o vídeo agora, você vai lá e assiste esse daqui, ó. E nesse vídeo aqui eu falei que estaria gravando separadamente a mala da Maitê para mostrar para vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo, chegou aqui agora, se inscreva no canal, curte aqui esse vídeo e depois assiste esse vídeo aqui, olha, que eu falei com vocês que é da minha mala e da mala do Biel. E é importante pensar sempre, né, no destino, no tempo, em quantos dias nós vamos ficar e com o bebê, gente, é tudo mais do que dobrado, né, então a gente tem que levar mais roupas porque corre o risco de sujar, enfim. Até que na idade que ela tá, não suja tanto como muito bebezinho, né. Então eu vou mostrar para vocês as coisas que eu acho importante levar para essa viagem, como as roupas de frio, como os remédios, enfim, nebulizador, produtos de higiene e vou mostrar para vocês como que eu arrumei, tá bom? Eu vou começar a mostrar para vocês aqui o que eu vou levar para a Maitê. Eu separei dois casacos para ela. Esse daqui que é um sobretudo bem quentinho da Shein. Ele parece bastante com o que eu tô levando para mim. É bem bonito. E também tô levando esse casaco aqui, essa roupa de frio. Ela é mais térmicasinha. Eu comprei ela, gente, na Shopee. Ela nunca usou. Até comprei tamanho maior, eu acho que é três anos e isso... Não lembro. Então eu vou levar só dois casacos para ela. E bebê é igual a gente, né. A gente vai construindo camada também. Vou levar três pijamas da Carters, desses que são fechadinhos. Olha, pezinho fechado, ele é de zíper, ele é bem quentinho também. Então eu vou levar esses três pijamas. E aqui eu separei algumas roupas. Ainda estão no cabide, que eu acho que fica mais fácil de mostrar aqui para vocês. Eu separei duas mais quentinhas, que são de conjunto de calça, de pelinho, assim, olha. Elas são bem quentinhas. Eu mostrei um vídeo de comprinhas já para vocês, olha. Esse daqui também. Esse acho que daqui é um dos mais quentinhos. Vou levar esses dois. E o resto que eu separei, galera, é tudo conjuntinho, assim, de macacão. Claro que você vai falar, nossa, mas isso não vai esquentar ela. Calma, construção de camada. Vou mostrar depois camisa térmica, meia térmica. Assim como eu separei as roupas para mim, eu estou separando para ela. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Isso aqui é para ela usar com uma calça preta, porque ela já vai no avião com essa calça. Então, depois ela usa de novo com essa blusa. E isso aqui é para ela usar com uma blusa de frio, não essa daqui que está. E com a meia térmica no dia que vai estar mais quente. Ainda bem que nos dias que a gente vai estar lá, não vai estar tão frio. Acho que na terça-feira, a gente vai na segunda. Na terça-feira, vai estar fazendo máxima de 23 e mínima de 16. Então, não é tão, tão frio como eu esperava que seria nesse período de inverno. Então, eu pensei em levar esse daqui para usar durante o dia, com a meia térmica, com a blusa de frio, com o sobretudo, né, com a toquinha. Enfim, então, essas roupas aqui que eu vou levar. Para a Maite, eu vou levar essas duas toquinhas que eu comprei na Shein. É uma off-white e uma pretinha. Essa pretinha é só de lã, mas essa daqui, olha, essa off-white, ela é mais quentinha porque ela tem esse forrinho, olha. Mas lá, possivelmente, a gente deva comprar mais coisas para ela. Ela não tem luva, ela não tem cachecolzinho, né. Possivelmente, a gente vai comprar lá para ela. Eu vou levar para ela, gente, essa camisa térmica que eu comprei da Lupo. Ela é aquela que fica mais grudadinha no corpo. E prende bastante o calor. Além da blusa térmica, eu vou levar algumas meias que eu comprei na Shein. Eu mostrei já para vocês, olha. Essas meias bem grossinhas e quentinhas que eu consigo usar por baixo das outras roupas, dos macacões, das jardineiras, né. Então, tem essa off-white. Tem essa pretinha aqui, que ela não é tão quentinha como a off-white, mas ela é bem grossinha, sabe. Tem essa daqui que já é uma meia, tipo, estilo canelada. É uma meia calça fio 80. E aí, eu consigo colocar essa e essa pretinha por cima, para esquentar. Ou então, essa meia calça aqui, olha, que é uma meia calça fio 40. E eu consigo colocar essa daqui por cima. Então, é construindo camada, né. E o legal da meia calça é que não é desconfortável. É confortável, então ela vai ficar à vontade, ela vai conseguir brincar, correr, né. Então, é uma construção de camada confortável para ela. Separei aqui, olha, dois parzinhos de meia. Para colocar na hora dela dormir, por mais que o pijama seja pezinho fechado assim, eu gosto de colocar uma meia para ficar mais quentinho o pé. E aqui, eu estou levando também alguns bórezinhos para a gente construir camada, colocar por baixo. Ali já tem alguns bórez, algumas blusas de frio, né, naqueles conjuntos. Então, eu separei mais alguns aqui. E eu vou pegar mais um preto e um branco que está no varal ali secando. E vou colocar junto para a gente levar. Toalha, eu não vou levar, né, nem para a gente, nem para ela. A gente vai usar no hotel. Só na bolsa de passeio dela, que é uma mochilinha que já vai com a gente no avião. Daqui a pouco eu vou arrumar. Eu vou colocar uma toalha estilo enxugador, né, caso a gente precise dar algum banho nela na rua, ou até mesmo no aeroporto, caso aconteça, né. Então, vai uma toalha com a gente dentro do avião, sim. E aqui, eu só separei alguns paninhos de boca, tá. Enfim, é bom ter, né, para limpar o nariz, a boquinha. Por mais que ela não use mais a fraldinha, ela não mama, né, enfim. Mas é bom ter sempre um lencinho para a boquinha e para o nariz. Então, eu separei alguns aqui para levar. Esse aqui é o aerolook dela. É igual o meu, né, a calça preta. A calça dela preta é uma calça de moletom bem quentinha. E essa calça aqui, ela vai conseguir usar depois também com alguns outros looks. E um moletomzinho. De sapato para ela, eu separei essa Melissa. É um cuturninho, uma botinha. Eu amo os sapatos da Melissa por serem de velcro, assim. Facilitam muito a vida da mãe, a vida do pai, da criança. E essa Melissa aqui, gente, ela é peludinha, forradinha por dentro. Ela é bem quentinha. Então, ela vai no avião já com essa, tá. Porque a gente consegue otimizar espaço. Então, na mala. E aí, já vai com esse cuturninho no avião. Separei um tênizinho. Esse daqui é da molequinha. Um tênizinho mais simples de cadastro. Ele é rosinha. Combina com bastante roupinha que eu estou levando para ela. E também vou levar essa galoxinha aqui também da Melissa. Essa já é de borracha. Ela não tem pelinho dentro, olha. Mas é uma galoxinha. Ela tem aqui, olha, a borracha bem grossa, tá vendo? Do chão até o pé, a solinha do pé. Então, também combina com vários lookzinhos dela. Vamos levar só esses três sapatinhos. Olha, gente. Consegui colocar tudo aquilo que eu mostrei para vocês dentro dessa bolsa dela. A única coisa que ficou de fora foi esse casaco aqui. Mas ele eu vou colocar dentro da mala ou dentro daquela. Aquela lá, acho que eu vou colocar naquela, para despachar. E esse casaquinho aqui vai dentro da mochilinha. Eu já já vou montar a mochilinha para vocês. E esse é o Aerolook. A Adriene e a Necessaire com os cosméticos dela, produtos de higiene, fralda. Olha, fralda nós vamos levar o suficiente para chegar lá no nosso destino. Chegando lá, gente, a gente vai comprar fralda descartável lá. Porque fralda ocupa muito espaço na bolsa. Levar um pacotão de fralda para passar uma semana? Não vou levar. Vou comprar lá o pacote menor e vamos usar lá. A Necessaire com os produtinhos de higiene vai na mochilinha dela de passeio. Eu sempre carrego os produtinhos dela. Vou fazer a Necessaire de medicação. Ela está tomando alguns remedinhos. Então, essa Necessaire vai dentro da mala, em alguma daquelas malas. Eu acho que naquela lá de despachar. E toalha, como eu falei para vocês, eu vou levar só um enxugador dentro da mochilinha de passeio. Aqui, gente, eu separei algumas coisinhas que eu vou colocar dentro da mochila. Essa mochila aqui, vocês já viram em outros vídeos de viagem. É uma mochila que eu tenho bem antes da mãe ter existido nas nossas idas. E ao invés de levar as mochilinhas dela, eu vou levar essa aqui. Essa é maior, cabe mais coisa. E eu acho que a gente consegue usar bem, principalmente nos dias que a gente vai fazer os passeios. E aí, eu coloquei aqui, olha, o sobretudo. Aquele que eu mostrei para vocês já. Estou levando um conjuntinho a mais de frio. Caso o aerolol que dela precisa ser trocado, suje. Um enxugador, uma toalhinha, como eu falei para vocês. Caso precisa dar um banho. Aqui tem um trocador. Leço umedecido. Como eu falei para vocês, fralda, eu vou levar o suficiente para a gente conseguir chegar até o nosso destino. Aqui é uma pastinha com caderneta de vacinação, carteirinha de plano de saúde, sergidão de nascimento, documentinhos dela. Aqui, olha, gente, essa necessaire que eu falei com vocês, que eu carrego para onde a gente vai com a TT. Então, aqui tem, olha, sabonete, shampoo, pomada, tem uma chupeta reserva, tem escova de dente, passa de dente, tem um pentinho, tem um termômetro e remedinho para dor e febre. Essa daqui, aí tem um salsepe, um soro para botar no nariz. Essa é a necessaire de sempre. Eu vou fazer ainda uma necessaire de medicação com nebulizador, os remedinhos e vou colocar dentro daquela mala. Daqui a pouco eu mostro para vocês eu fazendo. Eu vou colocar já essas coisas dentro da mochila. Na mochila também vai algumas comidinhas dela, né, para ela comer durante a viagem. Possivelmente ela vai tomar café da manhã dela no avião e vai fazer o almoço dela também no avião. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu vou levar, tá, dentro da mochila. A Maitê também faz uso de mamadeira, mas a gente vai comprar o leite lá. A gente vai levar o suficiente para ela tomar durante a viagem, mas o leite e fralda a gente vai comprar lá. Coloquei as coisas dentro da mochila, vou mostrar para vocês. Tem muito espaço ainda, olha isso. A mochila está praticamente metade só ocupada. Coloquei o que eu tinha mostrado para vocês aqui dentro. As fraldas eu coloquei aqui na frente, olha, as 12 fraldas. Cabe até mais. Eu acho que eu vou colocar até mais algumas aqui. E esse espaço restante aqui é para colocar as comidinhas e alguns brinquedinhos que eu vou levar. Eu tentei ser o mais prática possível nesses itens aqui. Então, eu montei, olha, um kit para ela brincar no avião, nos restaurantes que não tiverem brinquedos, né. E se você quiser saber o que tem aqui, olha, com bastante detalhe, eu gravei um Reels lá no Instagram para vocês. Se vocês não me seguem, me seguem lá, Adriane Loureiro, tá bom. E aqui tem um pouquinho de tudo, de tudo que ela gosta. Então, eu montei essa caixinha aqui, olha, é super compacta, cabe na mochila. E eu também comprei essa losinha mágica, que é bem legal. Ela já viu, ficou bem animada, mas eu guardei para ela usar dentro do avião, para ficar bem quietinha durante o voo. Espero que dê certo. Ó, coloquei ali atrás a luzinha e aqui a caixinha. E olha o espaço que ainda tem para colocar o lanchinho e o almocinho dela para a viagem. Vim aqui rapidinho mostrar para vocês. Eu peguei essa bolsinha aqui, olha, é uma necessaire. E aqui eu coloquei todos os remedinhos que a Maitê está usando. Então, tem as vitaminas que ela toma todos os dias. Isso aqui é soro para lavagem do nariz, a seringa de lavagem nasal, as bombinhas. Esse daqui é o espaçador, não coube aqui, então ele vai na caixinha fora. E aqui tem os remedinhos que ela está tomando. E aqui é novalgina para dor ou febre, né? E aqui eu também coloquei band-aid. Ah, e isso aqui é um nebulizador portátil. Então, se precisar fazer nebulização nela, eu consigo fazer. Não vou mostrar o nebulizador aqui, caso vocês queiram um vídeo, um resenha. É só comentar aqui embaixo que eu gravo separado para vocês. Fechou direitinho a bolsinha. Eu só tenho que organizar para conseguir fechar de novo. Mas ela fecha, tá bom? Gente, essa é a malinha da Maitê. Essa é a mala da Maitê. Nós vamos levar nas nossas mãos, assim, vai com a gente dentro do avião. A Maitê tem direito a uma mala, né? Uma mala, uma bolsa ou uma mochila, por ela ser bebê. Então, ela tem esse direito. A gente não precisa pagar bagagem, a não ser que exceda essa quantidade. E essa mochila que eu vou levar, na verdade, vai ser como minha bagagem de mão, sabe? A minha mochila de mão. Porém, vai com as coisas da Maitê. Então, foi dessa forma que eu organizei, que eu separei, achando tudo aquilo que ela vai usar lá. E com frio, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixe teu like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Um super beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.